Bom dia galera, tô indo pra Ferragem Vasconcelos, faço mais um grafite em São Paulo É nóis, tamo junto, bem-vindo ao meu canal Ele é papo, é o caneta, é lição, som e letra Ele é chão, é planeta, é visão de luneta É loucão, tá já preto, é canhão, é bereta É os neguin de bombeta, ele é muita treta É sabota, é bambata, é swing de dalata É resgate, é escada, é a voz das quebradas Ele é rei, ele é home, ele é free, ele é show Libertou, me mostrou quem eu sou O hip hop é foda O hip hop é foda O hip hop é foda Deixe que digam, que pensem, que falem Poucos caras viram além, quantos falem Mas pra mim jogar não dá, sei lá qual é Só lembrar das coles que me mandam As dinatão, num bom lugar Abriram braços de Van Krog Krog, a rua liga, liga Igual com o cada, brincada Lágrima enriga, viu? Flores que lembram a salgosa, cabulosa Dina de rock O hip hop é foda O hip hop é foda O hip hop é foda Enquanto eles falam do que faz Eu falo de fé, sinônimo de crença A minha pata aqui, neguinho Sinônimo de imensa Eles falam evolução nas rimas, né? Com licença, evolução pra mim vai ser quando eu parar de rimar E fala com a presença Tu é pastor, eu sou Mas não de ovelhas De leões livres Domador, mas só de orelhas Falo o que me der no céu Pôr minha casa e a rua Não vou trair meu sol Deixando ele ir botar inteiro Procura que eu vivo O motivo da língua O delito e na vez Tirar vários perdidos Do mundo iludido Deixa eu tão munido Que desde menino Eu decidi que será Nem ser do destino Investindo, me ensino E pra manter dedo Já tá tudo entendido O rap é foda Mexe com ele e perde muito Tá fudido O hip hop é foda O hip hop é foda O hip hop é foda É foda É É E como o hip hop Apareceu na minha porta Prevaleceu, permaneceu na mente Uma cota Enriqueceu, fortaleceu A saudosa maloca Enfraqueceu Vários M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-da-toca E eu me lembro da São Pedro Oito anos tinha Todo aquele movimento Deu discernimento e linha Que pra ser um MC É só portar um microfone Os pano muito longo E tem um belo cor de nome É pra mina É pra homem É pra quem Pra quem quiser Seja lá você quem for Seja como o hip hop é O hip hop é uma cor